. 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 Ok, aqui tem duas. Vamos lá. Tchau. Super! Super! Estou aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.